E hoje é o último dia para transferir o título eleitoral e pedir também a emissão do documento. A repórter Michele Bacelar foi até o cartório e traz outros detalhes. Olá Michele! Olá Flávio! Desde cedo já tem bastante gente aqui no cartório eleitoral de Arasatuba para fazer a transferência do título de eleitor e outras regularizações, já que hoje é o último prazo para fazer esses serviços. E quem tem as informações é o Marcelo Lopes Penido, chefe do cartório eleitoral aqui de Arasatuba. Marcelo, quem tem que fazer regularizações e quais são essas regularizações? Isso, todas as pessoas de 18 anos aos 70 anos são obrigadas a terem o título de eleitor. Então esse prazo final será para as pessoas que quiserem fazer alistamento, revisão ou transferência. Segunda via ou multas eleitorais podem ser pagas a qualquer momento, até a eleição. E as pessoas têm que comparecer ao cartório eleitoral como unidos do documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e os maiores de 18 anos terem também um alistamento militar. E quem não fazer essas regularizações, tem alguma multa? Isso, os que são obrigados, que estiverem nessa faixa etária, pagarão uma multa nessa próxima eleição de R$ 3,50. E o cartório eleitoral de Arasatuba mudou de endereço? Qual é o novo endereço? Isso, o cartório eleitoral de Arasatuba está agora na rua Brigadeiros Antônio, número 46, Higienópolis. Ok, Marcelo, obrigado pelas informações. E o cartório eleitoral de Arasatuba fica aberto hoje até às 6 horas da tarde, último prazo para você fazer as suas regularizações. Flávio, é com você. Ok, Michelle, olha, eu disse várias vezes aqui, não deixe para a última hora que você vai encontrar fila. E essa entrevista foi feita agora há pouco, eu tenho certeza que a fila agora ainda está maior, não é? Então, infelizmente, se você deixou para o último momento aí, você vai perder um tempo para fazer essa regularização.